MESSAGEM DO DIA Muito bom dia, que bom te encontrar mais uma vez junto com a gente Aqui na nossa emoção, a nossa mensagem, a mensagem do dia Junto com você mais uma vez Uma das mais terríveis coisas que acontecem conosco, com nós seres humanos É o fato de que o ser humano se adapta a qualquer coisa Isso mesmo as coisas boas como também as coisas ruins, meu amigo Pode ter certeza que nos adaptamos Cabe a nós escolhermos o melhor caminho, se ficamos, se nos adaptamos ou não A história que eu tenho para te contar hoje, ela fala muito sobre isso É que um grupo de cientista colocou cinco macacos em uma jaula No meio da jaula, uma escada e sobre ela, um caço de bananas Quando o macaco subia na escada para pegar as bananas Um jato de água fria era acionado em cima dos que estavam no chão Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada para pegar as bananas Os outros pegavam-no e enchiam de pancada Batiam, batiam muito, brigavam, batiam muito naquele macaco que tentou subir a escada Com mais algum tempo, mais nenhum macaco subia a escada, claro, com medo de apanhar Isso apesar da tentação das bananas Então, os cientistas resolveram substituir um dos macacos por um novo A primeira coisa que este novo macaco fez foi subir a escada, coitado Sendo retirado pelos outros que o surraram Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo já não mais subia a escada Um segundo macaco veterano foi substituído E o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado Com entusiasmo na surra ao novato Um terceiro foi trocado e o mesmo ocorreu Um quarto e, afinal, o último dos veteranos foi substituído Os cientistas, então, ficaram com um grupo de cinco macacos Que mesmo nunca tendo tomado um banho frio de água Continuavam batendo naquele que tentasse pegar as bananas Se possível fosse perguntar a algum deles por que batiam Em quem tentasse subir a escada Com certeza, a resposta seria Não sei, mas as coisas sempre foram assim por aqui A nossa mensagem do dia de hoje Essa história que eu acabei de te contar Ela pode ser vista por vários ângulos Eu prefiro pensar na nossa comodidade Como nos acostumamos com situações Sejam elas boas ou ruins Um dia, você poderá dizer que Não sei porquê, por aqui, sempre foi assim Isso vale para o nosso trabalho Para a nossa casa, para a nossa família Para acontecimentos que podem chegar à nossa vida Um dia, podemos dizer, por conta da nossa comodidade Que as coisas aqui sempre foram assim A história também dos macacos nos mostra Que o ser humano é capaz até mesmo De se adaptar à violência Quantas vezes você já não agiu por impulso Xingando no trânsito Às vezes, falando com a voz mais alta Porque outros também falam assim E fazem do mesmo jeito É, meu amigo Infelizmente Os seres humanos Infelizmente Para o bem ou para o mal Se acostumam com tudo Assim como os macacos Daquela experiência Nós da mensagem do dia Desejamos a você e toda a sua família Um dia positivo Cheio de conquistas e realizações Se elas não vierem ainda no dia de hoje Acalme seu coração E deixe que tudo aconteça no tempo certo O tempo de Deus E lembre-se Em algum lugar Existe alguém Dono do maior amor do mundo Olhando por ti Este alguém Você pode chamar de pai Pense nisso Mensagem do dia Zegu FM Zegu FM